Família, o despedimento nesse beco aqui, último vídeo aí filmado nesse beco Aí você envolveu bastidores aí agora, das frases que ele faz aqui Cala a boca, cara É assim que ele faz, você vai ver aqui Cala a boca, cara Se concentrar primeiro Tudo que acontece na sua vida É pra você Se benzer Aí é pros crentes, pô Aí é, você é pros crentes? Eu já percebi que agora você foi diferente Só fazer assim não é pra televisão, né, cara Se fazer assim, se benzer, é aqui Aí você agora, o futuro é pra televisão Família, eu vou lhe dar um conselho Esse vídeo de me fuder não vai me levar a lugar nenhum, mano A moda agora é qual? É pra você, ó Se benzer Se benzer Tá vendo você? Family Friend, pô, né? Family Friend, tá? É pra você, ó Aí eu vou sair Cara dos outros agora Agora é cara dos outros Agora é cara dos outros Olha aí, cara tá louco Deixa eu mostrar seu dia hoje e vai fazer o que hoje Agora é cara dos outros Deixa eu ficar mostrando seu dia pro pessoal, pô Os pessoal querem conhecer a casa nova, como é que foi pra mostrar? Tá? Tá moço, eu tô mostrando tudo pela... Pera aí Aqui a gente bota... Essa bagunça Vai, deixa eu... Deixa eu ligar a loja aí, deixa eu ligar A família você entrou ali pela residência Aqui é a nossa sala que vocês podem ver Ah, sentou aqui o cabacete aqui Essa aparelha aqui O filha da puta botou aqui Deixa lá Aqui é a pia A pia é na sala? É porque botaram ali essa pedreira Era boa, não era do irmão Que pedreira é esse, vagabundo? Eu vou dar duas tomadas aqui Uma aqui, outra aqui Aí vai carregar o celular Lá vamos lá Aí eu tenho que botar uma extensão aqui Aí pra carregar o celular aqui Porque se eu voltar pra carregar ali É que a pia é tronchão Aqui é seu baixo? Aqui é o caba que é aditando os elementos dos vídeos É ele que faz o edimento do vídeo A edição ele que faz Edita esse vídeo aqui, faz morena lá Vai editar lá, pai Eu gravei no beco lá, edita que faz muito bem Aí todo o processo de edição, criação Ele que faz o edimento do vídeo Aqui é a pia de escala Astrágio Esse espinho aqui é o mais novo que temos Aqui é o... Onde vocês querem do pão, família Aqui o pão do milho O primeiro pão do milho aqui Eu mostro a vocês na prática Tá ouvindo? Oxi, bota o pão na geladeira É porque se deixar fora as formigas Toma de conta Isso é doido Você bota Pega um pão de sal Bota aqui essa na geladeira Cadê as tomadas? Aperta Se você achar uma tomada aqui na cozinha Você ganha o prêmio Cadê a achar aí a tomada? Não tem Aí você tem que botar aqui Tá, eu quero botar essa extensão aqui Eu não morro, depois eu pego aí Agora vai queimar o pão O pão queimou Ah é Até que o fogãozinho aqui nada demais Vou armar aqui O arvado Já vai estravar Nossa, só tava aqui Tá bom, eu cortei aqui É que é final de mês É É final de mês É dia 15 Final de mês dia 15 Se fosse filme esse menino Aí você ia achar Pelo menos tem fruta É quanto por causa de fruta Aí só escolher Quer qual? Eu quero uma maçã Pô, a maçã acabou Mas se você falar assim É, eu te empurra Ai, quer? Não, tu fuga não Não O banheiro Aí, Fábio, banheiro Aqui o bom é que você dá pra cozinhar cagando, né? É Porque o fogão é aqui E o banheiro é aqui Aí dá pra você estar sentado cagando e cozinhando Aí, é O banheirinho limpinho para mim Nem sal de açúcar Dá pra dar descarga Uma das vantagens desse banheiro, Fábio É que dá pra dar descarga No outro tinha que jogar água na prima É Eu só não dou descarga aqui pra não gastar Porque o tanque é de quinto litro Duzentos Acho que o pão aqui ia dar Eita, desgrama o pão Aí, ó Lascou o pão no dente Tem um desafio pra você Lascou o pão lá no pincão Vou mostrar agora o quarto de aspe de manhã Ainda tem lá em cima, né? O quarto de aspe de manhã Pra mim é o seguinte Temos aqui três canas A minha A minha essa aqui agora Tem a mágica Sim A mágica é o pão Porque aqui afundou Aí eu tenho que botar o pão aqui Pra eu dormir dentro da cama Aí eu botei lá no pão aí E essa aqui que é do Edmento O que é o Edmento O Editor O Edmento O Edição do vídeo E aqui é a sua aí Toda arrumada aí Agora a sua tá minha Que é minha Sabe por quê? Porque eu trabalhei Eu boto banca Olha o colchão Fofinho Esse colchão foi ele Que me deu de presentão aí de Natal Agora os pelados da puta Que falou que a gente quebrou Guarda de roupa Sim Se tivesse perturo Aqui ia botar a nossa roupa Olha a gente tá botando a roupa Você acha que se tivesse Ah, ah, escada Ah, eu aqui com meu guarda de roupa ruim E vocês quebram Se tivesse bom Me ia botar aqui minha roupa Aqui é a cama do Palmeira Aqui ó Pra não ver que eu tô mentindo Ah, e por esses dias eu tô só de camisa Sem camisa de chão Pra look dele aí ó Pra economizar roupa E também tem que ir fazer a solidariedade Porque o guarda-roupa daqui tá sem porta E tá sem espelho Aqui ó Tá sem a porta E sem espelho Só isso O espelho faz aquele que eu botei lá pra escolar o dente Aí Cubra aí agora pra não cair Fecha a porta do guarda-roupa Vou fechar aqui Agora pode bater a porta muito forte Não, senão amassa Agora aqui Aqui é onde eu boto meu Pensei que era a galera de Pacapim Quer trocar o Pacapim Aqui eu queria um Pacapim antes Aí o passarinho fugiu Aí eu botei o boné Eu botei o boné Olha o boné aí ó Aqui é meu Ó, ó Ó a marca A marca é no canal aqui Canal oficial aqui ó Aqui família É meu perfume de Alacante Toda lacosteada Aqui você bota no pescoço Quando é pra rua O cheiro já acabou É do ruim esse negócio O cheiro aqui gasta rapidinho É 5 minutos só Tem uma comodazinha aqui Caraca Vai te matar Aqui ó Vou mostrar aqui Faz isso aí Espera aí É rapaz As camisinhas ficam no lugar da rua Ih rapaz Tá vendo? Mas pior que você não engravida não Viada não engravida Se ela fosse Usufruir com a moleque Ia ter que botar um saco de geladinho Calma que eu uso o frio da moça E as camisas aqui ficam lá no lugar da rua Deixa eu ver aqui no meu kit Deixa eu ver aqui no meu kit reserva Espera aí Aí ó É de poster Aqui tá mostrando Aqui foi 5 reais Uma só? Isso foi 3 Por aqui foi 5 reais Tá bom? Tá bom? Isso que vai ficar na rua Agora tem outro quarto lá Ai Conselho do dia Antes você gastar 5 reais na camisinha do Q23 de uma fralda É verdade Onde fica nosso PC Game O mostrão Aqui que a mágica acontece Nosso maior valor tá aqui, a família Nosso campo te adoro A gente deixa de comprar o alimento Pra comprar o PC pra fazer vídeo, tá vendo? Minha fonte aqui Xodó Lucas Só esse fone aqui paga o salário De sua família Deixa eu mostrar o computador Tá aplastindo Tem uma caixa de som aqui também Quando a gente traz o pessoal pra falar Vem ver essa edição como ficou Agora eu vou mostrar Eu vou mostrar esse cart Somente Esse cart não, esse canto da casa Somente se esse vídeo aí Bater 5 likes 5 é pouco Mas tá melhor eu mostrar esse cart Esse com o mundo da casa não Vai ficar surpresa pra você aí, família Deixa eu mostrar essa foto aqui A foto vai mostrar, mas aqui dentro O que tem aqui dentro é uma surpresa imensurável, família Então eu vou mostrar pra vocês Vai ficar e tá anti o vídeo Bota mil likes Mil leaks É Pra mostrar essa parte aí Chegando a mil e dois leaks aí Pronto Aí te mostra lá Deixa eu mostrar rapidinho Não Porque aí se mostra aí Vai chegar Vai chegar Isso vai chegar Vai chegar Então família É o seguinte Se você Gosta Também tem como gostar de um vídeo assim É mais Deixa o link aí Só pra eu comprar o alimento Pra ficar mais Mais parado É porque eu tomei dieta Por isso que o armário tava assim vazio Mas ali eu botei fora ali Ali você tirou o escampo Ali eu tirou o escampo Porque eu ia lavar o armário Ah Se você foi lavar o armário Eu ia lavar o armário Eu tirei o escampo Você bota a seagalinha Você só quer manhã Vai eu tiro os alimentos Eu vou lavar o ali Depois eu boto o indigno É isso mesmo Mas não é porque tá foto não É porque você só tirou pra lavar Até tirei Pronto Deixa o link aí Tá muito obrigado Até amanhã Que desgraça Se você vai ser mais Eu vou escrever esse vídeo aí